O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Mulher, faz assim Vamos Hollywood depois que cá, que cá, que cá pra mim Vamos Hollywood depois que cá pra mim Vamos Hollywood depois que cá pra mim Que cá, que cá, que cá, que cá pra mim Que cá, que cá, que cá pra mim E aí DJ Hollywood, que momento hein cachorreira Tá vindo igual um jato por cima da nuvem mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já passou Já foi, 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 foi O bilo que tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vem menina na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Mulher, faz assim Vamos Hollywood depois que cá, que cá, que cá pra mim Vamos Hollywood depois que cá pra mim Vamos Hollywood depois que cá pra mim Que cá, que cá, que cá, que cá pra mim E aí DJ Hollywood, que momento hein cachorreira Tá vindo igual um jato por cima da nuvem mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já passou Já foi, 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 foi O bilo que tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando Tchau Tchau Tchau